Se é pra dedicar alguma coisa a alguém, dedico essa história a mim mesmo. Afinal, sou o maior responsável por ser quem sou. O escritor Fênix renascido das cinzas. Se bem que há outro responsável. Mas deixa pra lá. E pensar que até outro dia, eu era o típico escritor de um livro só que teve seus 15 minutos de fama no século passado. Depois disso, mais nada. Estava quase jogando a toalha e desistindo da literatura. É esse o cara? Porra! A rigor, eu deveria repartir minhas recentes glórias literárias com outro personagem. Um tipo que se julga maior que o mundo. Que cidade. Eu queria porque queria escrever meu segundo romance. Encanação minha. Fazer o quê? Porque eu sou o meu melhor personagem. É a história da minha vida, mas é também a da vida desse bandido. E de todas as mulheres da história. Mulheres do tipo que você não encontra todo dia na rua. Nem nos bares, nem nos apartamentos e kitnets da cidade. No circo. Mas na minha história, você vai encontrar justamente nesses lugares. Minha filha! São mulheres raras. Só de falar, já me emociono. O tanto que consigo me emocionar atualmente. Enfim. É uma boa história essa, amigo. Dava um bom filme. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.